Fala meus amigos, fala pessoal O Fagner Mandou um presentinho Para todos os colaboradores Da Desabassa, hein papai Para vocês ficarem mais bonitinhos Trabalharem mais bonitinhos Vou mostrar o que a Fagner mandou para vocês Olha aqui, olha Olha aqui, olha aqui A Fagner A Fagner A Fagner A Fagner A Fagner Vou dar um primeiro para você Obrigado, obrigado Outro para você também Tem mais, tem mais Chaveirinho E o devocinho precisa ficar fácil Para trabalhar, né papai Já vou empapar a cervejinha no final de semana Vamos lá, vamos lá Aqui 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 Como é que o Iuzinho Olha aqui A Fagner A Fagner Agora sim, avô Deixa eu empapar rápido Deixa eu empapar rápido Estou achando aqui, olha Para você Para você Zezinho Para você Zezinho Para você Zezinho Para você Zezinho O resto do Iuzinho Vamos pôr a cabelo Vamos pôr a cabelo Bora Bora Ah, o boné bonito da rada, hein papai Para você mesmo Para você Ailton Vamos pôr a cabelo Ae É Vamos pôr a cabelo Vamos pôr todo mundo Já Eu também Aqui, dá o mesmo bonézinho Vai, vem É isso Hã? Ah, o senhor Aqui, o bicho quer beber Não pôr Não pôr o mesmo Não pôr o mesmo Vamos lá Tem mais aqui, ó Vamos pegar os chaberinhos para vocês Quem pegou os chaberinhos já? Chaberinho 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 É um pacote da rua que tem que ir todas ao piscina brilhando, né pô? Esse cara tem que segurar e soltar uma funda, entendeu? Aí, ó Qualidade Agilidade Felicidade dos meninos É com a farda Não tem jeito Além de oferecer produto de qualidade Manda toda hora aí um presentinho para eles aí Tamo junto, hein? Gosta da farda ou não gosta? Chegou Que dentro só passa De um cara que tem que pegar tudo Nós Nós Nós